Música Guardo ainda no peito a triste lembrança No pranto que derramei por teu amor A grande mata quem me tortura Merece um trago, merece dois Merece muito, verdade pois São as ingratas quem fazem évio Com falta de ajuda e traição Por isso eu bebo pra esquecer A sua negra ingratidão Música Sei que a sua alma é dura igual a pedra Por isso se não me queres Vai com Deus O que eu sofri por tua culpa Merece um trago, merece dois Merece muito, verdade pois São as ingratas que fazem évio Com falsas ruas e traição Por isso eu bebo pra esquecer A sua negra ingratidão Música 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 Música